Como eu começo o meu processo de criação quando eu vou fazer, por exemplo, uma determinada festa? Às vezes a mãe vem com um determinado tema pra gente e fala, olha, eu quero que você desenvolve peças, por exemplo, com o tema praia. E aí a gente fica sem saber, né, por onde que eu começo, quais cores que eu vou colocar que vão combinar. Então a dica número um é que você tenha uma conversa bem detalhada com a mãe, né, pra saber o que ela tá esperando daquela festa, se tem alguma tonalidade que ela quer que se destaque, não adianta nada a gente ficar ali quebrando a cabeça pra criar uma paleta de cores se essa paleta não está de acordo com o que a mãe está pensando. E pra gente agradar totalmente o cliente, a gente tem que saber o que que o cliente espera, o que que o cliente deseja da festa. Então o passo número um, assim que a gente recebe a encomenda e sair correndo pra fazer a criação, é ter uma conversa bem detalhada com a mãe. Tudo ali, o que que a mãe gosta, o que que a mãe não gosta, a cor que ela gosta, a cor que ela não gosta. Às vezes a mãe, ela não sabe muito bem o que ela quer na festa, mas tem coisas que ela sabe exatamente que ela não gosta. Então assim você já descarta aquelas coisas que ela não gosta. Então a dica número um é a primeira conversa com a mãe, assim que receber a encomenda, pra você começar a desenvolver a paleta e a desenvolver as cores baseada naquela conversa inicial que você teve com a mãe. Depois disso, o que que eu gosto de estar fazendo? Depois que eu já conversei com a mãe, eu gosto de buscar inspirações, gente. Muitas vezes, quando eu pego um projeto, eu não sei nem por onde começar. Então passo número um, eu começo buscando inspirações. Tudo que vai me agradando, eu vou gravando em uma pastinha. Na verdade, a busca de inspirações vai deixando a minha busca mais rica. pra na hora de criar, eu ter elementos ali pra eu usar que eu já vi e que eu já gostei. Por isso que sempre depois da conversa com a mãe, eu gosto de fazer a busca de inspirações. Muita gente me fala, Grazi, mas parece que eu não sou criativa, eu travo na hora de criar. Eu tenho ali o tema, mas eu não consigo sair do lugar. A dica que eu te dou é busca inspirações antes de ir pra criação. Por quê? Quando a gente busca inspirações, é como se a gente tivesse conteúdo ali pra estar usando. A busca de inspirações traz um aumento das nossas ideias, um aumento das nossas possibilidades e aí a criação fica mais fácil.